Mês de janeiro de 2018, férias, sítio, clube, praia, sem escola, sem faculdade. Eu não tenho dúvida de que o mês de janeiro, ele vai de encontro diretamente ao jovem. E é para os jovens que eu gostaria de fazer esse vídeo maravilhoso. 1ª Carta de São João, capítulo 2, versículo 14b. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, primeira coisa, porque a palavra de Deus está em vós, segunda coisa, e porque vencestes o maligno, terceira coisa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. Gente, o Papa João Paulo II diz aos jovens que se nós formos aquilo que nós devemos ser, nós vamos colocar fogo no mundo. Hoje eu já estou quase com 40, mas tudo que eu conquistei nesses anos caminhando com Deus, eu conquistei na força da minha juventude. Eu posso dizer que hoje eu estou colhendo os frutos do que eu plantei, dando manutenção, amadurecendo, aprendendo coisas novas. Mas quando eu conheci Jesus, ali na casa dos 17, 18 anos, houve uma explosão. Tudo que eu sei hoje, que eu conquistei, foi na força da juventude. Foram os jovens carambitados que derrubaram o presidente do Brasil no impeachment. Foram os jovens que lutaram na época da ditadura militar. A força da juventude é tremenda, tremenda. E é isso que São João, que era jovem, está falando. Quando João foi chamado por Deus a ser apóstolo, ele tinha 24 anos de idade. E agora ele escreve dizendo, meus filhos jovens, eu escrevo que vocês são fortes. E são fortes mesmo. Se um jovem decide que ele quer uma coisa, ele conquista. Se ele foca naquilo que ele quer, há uma fortaleza da juventude. Isso aconteceu com Davi, com Salomão, com Josué, com Eliseu, com Elias. Aconteceu com Ezequiel, com Nossa Senhora. Aconteceu com Timóteo, aconteceu com Tito, São Domingos Sábios. Santo Teresinho do Menino Jesus. Nós temos na história da Bíblia e na história dos santos, uma força de jovens fenomenal. O que dizer de Daniel, lá na Cobra dos Leões, daqueles três jovens na fornalha de Israel, Ananias e Asarias? Então, há contido no jovem uma força. E se você entender isso, meu jovem, 2018, nós vamos botar fogo no mundo. Segunda coisa. Jovem, a palavra de Deus permanece em vós. Agora, imagina o jovem que já tem uma força por si só. Se a palavra de Deus permanece nele, se ele entende isso, e o Papa Francisco, quando veio aqui no Rio de Janeiro, bateu muito nisso, e a Igreja Católica do Brasil distribuiu quase que de mão em mão nas paróquias o castigo da Igreja programado para os jovens, né? E o desejo da Igreja era isso, porque se o jovem estuda, se lê, se entende, infelizmente isso não acontece. Às vezes o jovem começa a namorar, e ao invés de ele evangelizar no namoro, ele acaba largando a Igreja porque está namorando. Às vezes começa a fazer faculdade, ou cursinho, ou inglês, e ao invés dele evangelizar, ele perde a força que agora está estudando. E ao contrário, se o jovem que é forte por si só, guardar a palavra de Deus dentro dele, ele se torna uma potência, uma bomba para o inferno. 80% dos missionários brasileiros que estão pelo mundo evangelizando em outros países são jovens. São os jovens que querem dar o ano da vida numa comunidade, são os jovens que querem agora, nessa época do ano, evangelizar no litoral. Esse projeto lindo da renovação carismática, que é Jesus no litoral. Os jovens têm sede, e se eles guardam a palavra, eles se tornam um instrumento mega eficaz nas mãos do Senhor. E em terceiro, jovem, vocês vencestes o maligno. Se um jovem decide usar da tua fortaleza, guardar a palavra de Deus que está dentro dele, com certeza não tem diabo, não tem capeta, não tem inveja, não tem macumba. Ninguém consegue parar um jovem. Ele venceu Satanás na sua juventude. Foi isso que aconteceu com Francisco de Assis? Foi. Nem a família conseguiu parar os planos de Deus na vida dele. Foi isso que aconteceu com Clara, que segue Francisco? Sim. Que aconteceu com Rita de Cássia? Com Santo Teresinha? Foi. Então nós temos na história da igreja, e agora em janeiro nós vamos celebrar São João Bosco, que é o santo da juventude. Ele chegou a dizer para Deus, me dá a alma dos jovens e fica com o resto. O que importa para mim é uma juventude santa. São João Bosco teve a ousadia de dizer, Senhor, eu não quero nada, só uma coisa, me dá os jovens para mim, me dá as almas deles para mim, para eu salvá-los, porque a única coisa que eu quero da minha vida é uma juventude santa. Então São João Bosco lutou até a morte, evangelizando os jovens, e vieram os salesianos, você sabe muito bem que dos salesianos, nasceu o jovem Jonas, para o Jonas, Mons. Jonas, que evangelizava com seu violão, e que hoje temos a canção nova. Quando Jesus me chamou, eu fundei a comunidade com 21 para 22 anos, e olha o que se tornou a comunidade quase 16 anos depois. Então, a força da juventude, aliado à palavra que é guardada, à força de vencer Satanás, não tem para ninguém. Então, em 2018, eu peço a você que você vença os seus fracassos, talvez você é filho de pais separados, talvez você sofreu na infância, talvez você é de família humilde, talvez não teve oportunidade na vida, talvez conviveu com o alcoolismo, e eu entendo que há feridas grandes dentro de você. Mas é possível a gente retomar a nossa história, e que em 2018 seja tempo de você retomar a sua história, de retomar os seus sonhos, de tirar os projetos da gaveta, como fez José do Egito aos 17 anos, e de impor aquilo que Deus tem para a sua vida. Com certeza, este ano será um ano maravilhoso seu. Tira da gaveta, tira o bumbo do sofá, vamos para a vida, tomar posse dessa profecia, e nós vamos botar fogo no mundo, neste ano do leigo. Em nome de Jesus, viva a juventude, vamos limpar essa marca. Somos prostitutos, vagabundos, preguiçosos, drogados, viciados, não, nós queremos ser santos, santos. Feliz 2018, e viva a juventude do Brasil.